Eee, tamo de volta, dessa vez minha voz não falhou com Warhammer Age of Sigmar, Realms of Ruin. Vamos lá, próximo capítulo... O que será que nos aguarda, hein? Capítulo 12, né? Vamos lá, o incentivo. Com o garrasgo resolvido, Medúmido retornou ao pântano, procurando derrubar as forças da ordem, mas os muros de Harkalibus permaneceram fortes. Os covardes eternos Tempestforja precisavam de um incentivo para tomar o campo de batalha. Rapaz, então eu... Eu vou jogar com os Orcs agora. Simbora. Quem estiver chegando no vídeo, subscribe and like the video, hype a ele pelo celular se possível e a nóis. Desolação. Velha Harkalibus. Onde está o caminho do Criador. Desolação. No caminho do Criador. Ação. Algo worth taking. Não tem nenhum dos dos estomcantes de cá? A gente tá no bom destomcante. Ei, ei... I, ei, ei, ei... O que não sabe? O que não sabe o que eles têm? Eles têm. Eles estão preparados para o que o que eles estão... A wretch vai fazer o trabalho de eles. Eles não estão em todo, o que é. A wretch é poderosa, mas Mourke's breath não pode entrar no Force Warps. Não com eles que fazem magia de magia. Puxa isso mais forte, pode ter feito a bone. O que você está dizendo? Eu estou muito forte para te... Não você, boss. Então o que você está dizendo? Isso é Mourke's War. E isso significa usar planos de Mourke. Nós estamos no lugar onde eles podem ver nós. E eles acham que nós estávamos caindo. Eles vão vir para uma luta. Eles estão bem para uma luta. Mas eles não estão vendo a wretch. Não é muito grande. Eles vão ter todos. É o plano. Vocês maus. Os caras. Os caras, deram a boot fora. Muitos, eu estou indo com a RIPCLAW. Eles estão ocupando o que eles estão fazendo. O que não está tão buraco. Os torno são tão estúpidos. Eles não vão sair. Com uma boa razão. O que é uma luta? I reckon I can use more magic to get some boys past the wall. If it's only a few, send the craziest ones you've got. They sneak in and torch all the supplies. And if they don't make it back, then the Stormgits will be right ready for a dust-up. Have to be, because they want no choice. Too big-headed to starve. I'm going to lure him out with a ride. Not just a little nipple with the end of a cutter. But a real dig in the reins. Nice and deep. Make it proper right. I'm not going to send the right path past the wall. I said that. I'm not going to do anything. Probably a one-way trip. Caramba! Uma viagem só de ida. Ah, vai ser ele! All right, boys. Stormgits not going to fight, because they have full bellies. So, we're going to burn the places they came to grab. Right, got me all sneaky-like. Understand? Got me some Mork magic that will help. Seria essa missão uma missão em stealth? Ah, o que que é isso aqui? Ah, dá pra ver as coisas aqui. Ok. Faça os rapazes se esgueirarem. Tome pontos estratégicos. Eu tenho que alcançar cada um dos depósitos com o sangue no lado, que é o líder. Vamos subir aqui. Eu acho que lutar com a patrulha não é uma boa ideia. Não vamos lutar com a patrulha. Eles viram a gente? Pera, eles viram a gente? Ih, rapaz. Eles viram a gente? Não acredito nisso. Vou matar eles. Caramba, a gente é muito mais forte que eles. Por causa dos nossos arqueirinhos e o sangue no lado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, os caras não vi... Eles parecem que estão patrulhando e não veem a gente quando a gente tá andando. Vamos subir aqui pra não precisar brigar com eles. Vamos matar todo mundo aqui e tacar fogo ali. Vai morrer... Ah, tem uns caras vindo atrás aqui. Pera aí, recua. Ataca aqui. Ataca aqui. Ainda bem que a gente tem mais dano que os caras, né, aqui. Caramba, veio mais aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui, mano. Vindo atrás da gente. Ah, recuaram, recuaram. Aí, olha só. Conseguimos um pessoal bom aqui. Eu vou usar... Não, droga. Acabei usando todo mundo no CTRL 2. Como é que eu tiro o geral do CTRL 2, hein? Eu queria poder limpar a parada que eu escolhi aqui, mas aí já era. Vamos matar os caras que tem desse lado aqui. Eu tô pegando todos os pontos aqui, né? Esses pontos estratégicos aqui. Se eu começar a queimar ali, eles vão me atacar. Então, vamos matar aqui. Vamos matar aqui. Essa missão parece fácil. Acho que já dá pra queimar esse ponto estratégico aqui. Vamos tentar. Atira, caralho. Ah, tá. Tem que mover o... O velho pra cá. Pera aí, cara. Mata aqui. Mata aqui. Por que que o outro aqui... Ah, é. Vamos mover cá pra dentro. Ah, ele tá queimando ainda? Queima logo, doido. Nossa, que isso? Ah, os colonizadores correndo. É, vamos correr, vamos correr. Run. Run away. Run, run, run away. Eu vou tentar fazer todos os objetivos secundários aqui. Ah, esse cara tem uma habilidade, ó. Névoa pantanosa. A gente fica oculto. E quando revelado, causa mais dano. Talvez seja útil essa habilidade. Vamos usar pra passar pela torre aqui. Vamos ver aqui. A torre não revela a gente, né? Não. Ha, ha, ha. A torre não revela a gente com a névoa pantanosa. Lá, 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 lá. The tower cannot revelate. Vamos salvar aqui, né? Porque esse tipo de missão pode dar merda. E vamos salvar aqui. Vamos lá. Eu adoro missões stealth. Eu sempre acho essas missões legais pra caramba. E quando a gente sai da parada, a gente dá mais dano, né? Aparentemente. Ó, 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 ó. A gente dá muito mais dano quando sai da invisibilidade. Eu espero conseguir mais tropas aqui pra gente poder matar os bichos. Os inimigos. Eu vou fazer aqui, aqui, queimar aqui. Depois eu vou vir aqui pegar os dois objetivos e é isso. Dá pra ver praticamente tudo aqui, mas e aí? É em jogo. Eu vou pegar mais uma unidade aqui pra ver se a gente fica mais forte. Eu acho que isso aqui é pra revelar os inimigos, né? No mapa que tão patrulhando. É o único objetivo de subir nesses lugares bem altos aqui. Olha! Será que essa torre vai me ver? Acho que a torre só me vê se eu for pra frente da torre, né? Beleza, a torre não me vê. Dá pra vir aqui queimar? Não, não é uma boa ideia. Vamos vir por aqui. Vamos fazer logo o objetivo aqui. Quanto maior fica o grupo, o mais complicado fica, né? Pra gente chegar nos objetivos sem problema, né? Ó, 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 ó. Porradaria! Eu adoro o jogo de Warhammer. Porque é diferente do jogo de Warcraft 3, por exemplo. As campanhas de Warhammer, elas são as três facções, né? Então você tem a campanha dos orques, a campanha dos humanos e a campanha... Dos elfos ou eldari, é sempre dividido entre três. Essa é uma coisa que eu sempre gostei em Warhammer. Mais do que eu gosto em outros jogos de estratégia. Eu sempre curti a gente poder jogar a campanha dos três. No caso, a história de Warhammer, como ela não tem protagonista, você joga a história dos três povos, né? Que tão em guerra um com o outro. Isso, isso é o mais legal. Vamos lá, vamos tacar fogo nas coisas. Tacar fogo nas coisas. E vai queimar. Vai queimar. Cinemática... Quer dizer... Ih, terror. Nós não temos o poder de manpower para extinguir as flames. Isso não pode ser uma coincidência. Os oryx precisam estar correndo. Nós não precisamos perder a última granaria. Ih, maluco! A gente tem mais uma cabana e é isso. Já dá um debuff aqui e mete o tiro aqui. Ó, os caras aqui apareceram do nada. O Iden está bem aqui, ó. Eu não posso lutar com ele, não. Eu vou morrer. Se eu lutar contra o Iden, eu estou ferrado. Eu até posso vir pela frente aqui. Mas é para pegar o outro objetivo ali. Essa patrulha aqui eu não preciso lutar, né? Ué, cadê o maluco aqui? Oh! O que ele está fazendo aqui, doido? Esse cara parado aqui, mano. O cara doido, paradão ali no canto, ao invés de vir para cima... Junto comigo, ele não veio, não. Dá para passar por aqui invisível, né? Não precisa se preocupar. Vamos devagar aqui. Eu acho que eu vou usar para garantir a habilidade de invisibilidade. Vamos lá. Vamos lá, está todo mundo invisível. Vambora. Vamos lá. Se eu apertar recuo, ele recua para onde? Se não tem como curar o boneco. Eu não acredito que eles me veem. Eu não estou aqui. Vem para cá. Mais unidade? Eu prefiro um arqueiro, por favor. Ah, veio mais um tancão. Vamos vir aqui em cima ver o que dá para ver. Vai revelar os objetivos aqui. Aqui, 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 aqui. Dá para atacar fogo ali e terminar a missão. O problema é o... O Aiden está aqui já. Ele está aqui, mano. Como é que a gente vai fazer? Ele tem uns aniquiladores aqui que são mais fortes do que os libertadores. Será que eu vou ter que lutar com ele? Aí ferrou, né, doido? Vai para onde ele? Eu preciso que ele vá embora. Ah lá, foi embora. Beleza. Perfeito que ele foi embora. Vamos vir aqui. Essas torres aqui vão revelar, vão matar a gente. A gente tem que dar a volta. E destruir pelo outro lado. Mas eu vou precisar ficar invisível de novo. Vamos lá. Eu não quero entrar no range da torre, então eu vou ficar um pouco mais para cá. Recua. Pronto, mata aqui. Beleza, vem para cá, vem para cá devagar. Vem para perto aqui. Vamos chegar mais perto aqui agora. Pronto. Vamos lá. Ó, tem gente que não está no range. Olha essa merda. Vem para cá para perto. Vem para cá. Deixa gerar o invisível. Pronto, está todo mundo invisível aqui. Eu tenho que vazar daqui para ninguém me ver. Não posso lutar. Agora, senão vou apanhar. Tem que ser longe da torre. Tem que ser longe da torre. Pronto, já mata aqui. Pronto, foi, morreu. Dá para atacar fogo aqui, mas não agora. Morre logo. Morre, porra. Morre, porra. Morre, porra. E aí 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 e agora vai queima tudo e suja pelas cavernas alá atacamos um fogo e tudo vamos correr não morreu que não morreu ninguém vamos embora Nossa até parece que eu preciso lutar aqui eu vou precisar lutar que ele está na porta aqui. Mata logo. Não perdi ninguém, cara. Nenhum soldadinho. Sneaky, 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 sneaky. Aê, vitória. Que missão fácil. Comparado com todas as outras missões, essa foi a mais fácil de todas. Caramba. Aê. Bom, foi bem rapidinho, não foi? 17 minutinhos. Eu espero não ter tomado muito tempo de voo. Olha, conseguimos completar todos os objetivos da missão. Olha isso aqui. Foi bem rápido, não foi? Bom, eu vejo vocês no próximo episódio, onde a gente vai... Onde a gente vai ter que ir pro campo de batalha. Fui!